A gente votou a gente no CDB, se não esteja as eleições. Bom, não sei como a gente faz esta ordem. Se alguém tem que se ligar antes, se tem algum critério possível. A gente vai voltar, depois vai ter... Primeiro definir, além dos 10 minutos iniciais de falas, abrir para o plenário, eu proponho 3 ou 4 minutos. Se forem 10 pelas, acho que 3 minutos de falas. E depois volta, pelo menos 5 minutos de encerramento, para cada um deles. Depois estabelece uma ordem, na última fala, converte. Bom dia, gente. A gente vai começar o debate. A gente vai começar o debate causado com o companheiro Daniel, do pessoal. Então, 10 minutos de falas para cada um dos componentes da mesa. Depois a gente vai abrir para o plenário, para intervenções, perguntas e tudo mais. Depois, 5 minutinhos de encerramento para cada um dos convênios que estão aqui. Tudo bem? Começando, então, com o companheiro Daniel. Obrigado, pessoal. O convite está... Bom, bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no Cintusco. Sou aluno aqui da Universidade de São Paulo, aluno de doutorado da Faculdade de Educação. Mas na época que eu fui presidente do Centro Acadêmico das Ciências Sociais, eu tinha uma... nossa gestão tinha uma aliança muito profunda com o Cintusco. Então, é muito prazeroso poder voltar a essa casa e poder conversar com vocês sobre a questão das eleições. A maneira como o nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, se posiciona nesse processo eleitoral. Em primeiro lugar, vou me apresentar. Muitos de vocês não me conhecem. Meu nome é Daniel Cara. Eu sou candidato ao Senado Federal pelo PSOL. Meu nome era 505 na urna. Nós temos no PSOL Machapa, que é a Machapa toda composta por pessoas da educação. A Lizete Arellaro, candidata ao governo de São Paulo, professora titular da Faculdade de Educação da USP. Maurício Costa, que foi aluno aqui da USP agora, inclusive aluno de pós-graduação, também de doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na FFLESH. Hoje, ele é o candidato a vice-governador. A gente tem trabalhado na perspectiva de governador e co-governador. Então, governador e co-governador, no caso. Eu, que sou candidato pela primeira vez, também trabalho com educação e tenho uma militância como coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é o principal movimento de incidência política na luta pela educação. Nossa composição é extremamente ampla, considera a CMTR, Movimentos de Trabalhadores Rurais Sem Terra, começa a entrar na Campanha Nacional pelo Direito à Educação, os setores do MTST, enfim, é um movimento bastante plural. E a Silvia Ferraro, que é também candidata a senadora, ela é professora da Rede Pública Municipal de São Paulo. Então, essa é a composição da nossa chapa. O ponto que a gente quer trazer aqui, o ponto que nós conversamos com os militantes do pessoal que militam aqui no Cintusco, e queria agradecer a eles pela oportunidade de a gente poder estar aqui junto com vocês, é que, para o partido, nesse momento, especialmente em relação ao Estado de São Paulo, a pauta que nós consideramos mais importante debater nessas eleições é exatamente a pauta da educação, que vive um desmonte gravíssimo. Para vocês terem uma ideia, essa semana, o presidente Michel Temer editou uma medida provisória que permite e regulamenta a terceirização nos serviços de educação, cultura, esporte, e como a gente está em período eleitoral, essa medida sequer está sendo debatida. Uma medida provisória, se não me engano, 851 ou 815, que foi apresentada essa semana e que já começa a tramitar. Mais do que isso, o Conselho Nacional de Educação também, nessa semana, editou uma norma que permite o voluntariado na educação. Então, o que isso significa? Significa que o presidente Michel Temer e o bloco de poder do presidente Michel Temer, que tem um rebatimento extremamente presente no Estado de São Paulo, tanto com o ex-governador Geraldo Alckmin, mas também com o governador Márcio França, que também é candidato ao governo de São Paulo, candidato à reeleição, esse bloco de poder tem uma obsessão por reduzir os investimentos em educação e, para isso, precisa reduzir o espaço da carreira docente. É claro que a educação básica sempre é a principal prejudicada, mas não dá para dizer que a universidade, especialmente a Universidade de São Paulo, a Unicamp e a UNESP, vivem sob o mar de rosa, porque já não é. Essa realidade nunca foi e cada vez mais é menos. Então, vocês têm feito uma luta vibrante, eu acompanho como membro da comunidade uspiana, contra as medidas contínuas dos reitores, que vão desde o fechamento da creche, da creche aqui ao lado, mas que passam por diversas formas de pressão contra a militância dos sindicalistas, contra os ativistas que lutam pelos direitos dos trabalhadores da Universidade de São Paulo, que, essencialmente, a nossa luta é uma luta pela qualidade da educação na Universidade de São Paulo. É uma luta programática também. É uma luta que a categoria se coloca, porque acredita, inclusive, que o resultado do trabalho, o resultado dos servidores públicos, com letras maiúsculas, acaba gerando uma universidade que é uma universidade de qualidade, e é, ainda hoje, com todos os sucateamentos, todas as crises, a universidade que mais tem produção científica no Brasil. A minha pauta eleitoral, que é importante trazer para vocês, é exatamente a pauta da educação, ciência e tecnologia. A gente está compondo uma bancada da ciência que envolve vários partidos. O candidato do pessoal hoje que trabalha essa pauta da ciência sou eu, mas com uma aliança muito forte com o Janás, que é um deputado estadual que tem um laço bastante profundo, bastante estreito com vocês, na luta pela defesa da USP, e também a Luísa Eludina, que é uma militante da bancada da ciência e tecnologia no Congresso Nacional. A gente tem feito uma aliança cada vez mais forte no programa do Boulos. Ontem foi lançado, inclusive, o programa para a área de educação, ciência e tecnologia, para diversas áreas. Saúde, vocês devem ter visto, 50 receitas para mudar o país. E que, pela primeira vez, o Partido Socialismo e Liberdade traz a pauta da ciência e tecnologia como prioridade. A gente tem estabelecido alianças com o IPT, tem estabelecido alianças também com a USP, para poder aprofundar esse programa de governo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o tamanho do desmonte é tão grave que se o Brasil investia pouco em ciência e tecnologia, e aqui eu quero colocar as palavras nos devidos lugares, se investia muito pouco nas gestões Lula e Dilma, que era cerca de 1% do PIB investidos em ciência e tecnologia, hoje o Brasil investe 0,25% do PIB em ciência e tecnologia. E essa desconstrução começa quando Joaquim Levy, ministro da presidenta Dilma, ele assume o Ministério da Fazenda e começa a fazer cortes contínuos na área do desenvolvimento educacional, científico e tecnológico. Esses cortes são tão graves que vocês vão concordar comigo que o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que não é nenhuma instituição progressista, ele soltou um relatório recentemente e disse que se você investir 0,4% do PIB em ciência e tecnologia, você tem um resultado de crescimento econômico de 5% do PIB num ciclo econômico de 10 anos. Ou seja, se existe um investimento que é um investimento decisivo para o desenvolvimento do país, esse investimento é concretamente um investimento em ciência e tecnologia, o que passa também pelas condições de trabalho dos servidores públicos das universidades estaduais, federais, enfim, das universidades que produzem ciência no Brasil. São as universidades públicas. Então, o ponto que a gente leva como programa, em primeiro lugar, e esse ponto foi atualmente debatido para a composição do programa do Guilherme Boulos, da Sônia Guajajara, muito mais tranquilo, porque já era o segundo momento de debate na construção do programa da nossa candidata ao governo de São Paulo, o professor Elisete, e que a gente faz uma defesa incondicional, inquestionável do princípio do recurso público para a educação pública, como defendiu o Florestan Fernandes, na minha opinião, o maior sociólogo da história do Brasil, professor também aqui da nossa universidade. Além disso, que é importante colocar de maneira muito precisa, o pessoal não acredita que o processo eleitoral é o processo mais relevante da luta política. Pelo contrário, o processo eleitoral pode ser o processo mais culminante, aquele processo em que as pessoas colocam atenção em relação às decisões políticas que são tomadas no país. Porém, a gente acredita que é preciso fazer política o tempo todo, especialmente no período entre eleições, e a gente começa a organizar no partido, e a entrada de outros militantes, inclusive da professora Elisete, é para isso uma série de setoriais que são setoriais programáticos. Primeiro ponto, a gente vai constituir um setorial econômico. Quem tiver interesse em saber a plataforma que a gente está trabalhando, foi lançado recentemente um livro que se chama Economia para Poucos. Eu escrevo, junto com o Andressa Pelanda, o capítulo da educação básica, mas tem capítulos para a educação superior, para todas as áreas de interesse da sociedade. E esse livro é complementado por um encarte que chama Austeridade e Retrocesso, que é a nossa luta programática de diversas pessoas do campo progressista, que são do pessoal, que são de partidos de centro-esquerda, como o PT, ou de outros partidos que têm interesse em desenvolver um programa econômico. Mas esse encarte, ele apresenta a maneira como a gente enfrenta programaticamente a política de austeridade econômica, que foi implantada pelo Joaquim Levy e foi aprofundada gravemente pelo Michel Temer. E a gente mostra o quanto que essa política gera prejuízo para a sociedade. Eu fui recentemente, inclusive, numa defesa de doutorado da pessoa que constrói o nosso programa de saúde para o Senado Federal, o meu programa de saúde para o Senado Federal, e o Rafael Silva, que é um pesquisador que faz o nosso programa de saúde, dependendo de seu doutorado, ele cunhou uma frase que eu acho extremamente real e extremamente feliz. A frase dele é que, se a crise empobrece o país, a austeridade mata. E a austeridade tem matado no Brasil. Ele faz uma análise do Sistema Único de Saúde e mostra o quanto que a mortalidade infantil, que era algo que o Brasil vinha evoluindo, está aumentando com as políticas de austeridade do Temer. Então a gente vai apresentar um programa econômico, está construindo um setorial de ciência e tecnologia, também está construindo um setorial de educação, por um motivo bastante simples. O pessoal acredita no processo revolucionário, tem um programa socialista, tem um programa avançado, porém é preciso criar vínculos com a população. E criar vínculos com a população, porém não, né? Acho que esse é o aspecto mais importante. Criar vínculos com a população exige que a gente apresente programa, que a gente apresente propósito, e exige que a gente apresente alternativa para a mudança do cenário social e econômico do país. Então a gente está nesse desafio. Essa eleição é uma eleição de construção de um campo político. É isso que representa a nossa candidatura à presidência da República, que é uma candidatura de um líder de um movimento social com uma líder de um movimento social indígena, que é o Boulos e a Sônia, e que tem a professora Lizete do governo de São Paulo como uma protagonista da luta pelo direito à educação, e tem também, né, eu que sou representante de um movimento social na área de educação, que tem tido diversas conquistas, a principal delas, em termos mais práticos aqui para a universidade, foi exatamente a Lei das Cotas. Então esse é o caminho que a gente quer trilhar. É um caminho de trabalho, é um caminho de convencimento, mas o horizonte que a gente trabalha concretamente é o horizonte de conseguir garantir no Brasil a prevalência, a prevalência histórica de um programa socialista que garanta que todas as pessoas, de fato, tenham a possibilidade de serem iguais, não só perante a lei, mas também perante ao acesso aos bens materiais da sociedade brasileira. Então, queria agradecer a oportunidade de estar com todos vocês aqui. Peço mil desculpas, eu cheguei estritamente no horário, nove horas, porque eu achava que começava no horário, mas eu tenho que sair às onze, porque eu estou com quatro agendas ao mesmo tempo aqui. E aí eu preciso ir lá para o centro de São Paulo para começar outra agenda, porque a gente priorizou essa atividade aqui com vocês. Então, eu agradeço a oportunidade e digo que o partido está totalmente aberto. Quem quiser procurar as nossas posições nas redes sociais, no meu caso é tudo Daniel Cara, Twitter, Instagram, Facebook, Educador Daniel Cara, que é a maneira como eu me coloco para as urnas, porque eu preciso ser conhecido e essa é a minha atuação como educador. E eu agradeço enormemente a oportunidade de estar com vocês e o prazer de estar aqui no Sintuspe, que é uma casa fundamental para a luta da comunidade uspiana e para a luta do povo de São Paulo em relação ao direito à Universidade Pública de Qualidade. Muito obrigado. A gente agradece a presença do companheiro, pede desculpas pela atrasa, gostei da desculpa da chuva, não sei se foi exatamente isso. Mas não é que a chuva. Só para, antes de passar para o próximo companheiro, só para identificar a composição da mesa também, lembrando que isso é uma forma de liberação da última reunião do Conselho de Diretores de Base para fazer esse debate hoje. O critério para a composição da mesa foi companheiros que representem candidaturas ou posições frente às eleições que têm presença na militância cotidiana aqui no sindicato. Então, comprei a mesa hoje o Pablito, do MRT, o companheiro Daniel, que acabou de falar, pelo PSOL, o Luiz, pelo Núcleo Anarquista, o Rafael Padial, pela TS, pela Transição Socialista, a companheira do PSTU ainda está para chegar, né? A Flávia. Além disso, a gente tem o coletivo Piqueteiros e lutadores que comprou a direção da entidade, que prefiu não compor a mesa, mas escrever um material para a posição deles frente às eleições que está sendo distribuído. E a gente também abriu um convite para o PT, para alguma comunidade que está ligada ao PT indicar algum nome, mas que não foi feito. Mas o convite foi feito, mas o... Esse documento não é do coletivo como um todo, mas de parte do coletivo. Nosso coletivo se priva pela intervenção do nosso sindicato, e não por posições políticas. Então, tem todas as posições políticas bastante diversificadas, inclusive, que até... Alguns até se apresentam na própria mesa. Então, esse documento é de parte do coletivo e foi escrito essencialmente pelo companheiro Magno, que está em uma outra atividade bastante importante. Dando continuidade, então, abri a palavra para o Luiz agora do Núcleo Anarquista. Dez minutos, calma. Bom dia, meu nome é Luiz Felipe, sou militante do Núcleo Anarquista, proletariado e funcionário. Eu acho importante espaços como esse, o período eleitoral, goste-se ou não das eleições, é uma oportunidade de a gente debater estratégias políticas e a representação do conjunto dos trabalhadores politicamente. Acho que nem faria sentido, nem seria oportuno, iniciar o debate discutindo, essencialmente, o programa de cada organização. Embora haja diferenças programáticas muito notadas, muito marcadas, que devem ser discutidas, acho que a gente tem que discutir, inicialmente, o próprio processo eleitoral como estratégia. A ação orgânica nos parlamentos como uma estratégia de transformação da realidade. A experiência que nós temos tido, aqui no Brasil e na América do Sul em particular, mas em todo o mundo de maneira geral, é de que a ação orgânica desses partidos tem, na verdade, desprestigiado essas organizações frente às massas. Não só a ação orgânica nos parlamentos, mas também o fato de que esses partidos, em geral, representam um certo setor médio do funcionalismo público, um setor da classe média bastada, um setor da classe média que tem estabilidade no emprego, um setor, uma parcela da juventude que tem acesso à universidade e que, em certa medida, está totalmente desvinculada das lutas da classe operária e totalmente desvinculada das lutas dos setores mais vulneráveis da população. Aqui no sindicato, por exemplo, nós temos aqui um conjunto de organizações que acompanham a direção da entidade e que, no último período, aprovou um acordo coletivo que previa o banco de horas, que submetem uma parcela considerável da categoria a exceder sua jornada durante quase um ano inteiro. E isso é claro que torna muito difícil para aqueles setores mais radicalizados, mas nem para aqueles setores que têm uma percepção de que esse tipo de acordo entre patrão e trabalhador acaba fazendo com que o trabalhador tenha que trabalhar mais, submeta condições piores de trabalho, se afaste das organizações de esquerda. Na verdade, se nós olharmos assim de um ponto de vista mais geral, dando uma panorâmica do que aconteceu nos últimos dias, com os partidos da ala esquerda do regime burguês se solidarizando com o Bolsonaro, dizendo que o ataque ao Bolsonaro fere a normalidade democrática. A gente acaba tendo por reconhecer, infelizmente, que a esquerda é mais conservadora, está mais imbuída de preservar o regime do que aqueles setores que, por uma ilusão qualquer, apoiam as direitas do regime, como, por exemplo, a candidatura a Bolsonaro. Aconteceu na Inglaterra, inclusive. Setores do Partido Trabalhista, que não queriam se alinhar com Jeremy Corby, fizeram uma larga campanha de que a solução alternativa que se deveria propor ao regime era, na verdade, do ponto de vista econômico, uma continuidade do regime. E a população que trabalha entende isso. Entende isso porque entende o discurso, em parte, mas também porque vive a experiência cotidiana de estar sob a direção dessas organizações. E estar sob a direção dessas organizações nos sindicatos. Por mais corporativistas que sejam nos sindicatos, e isso não cabe a nós, nós não temos poder suficiente para mudá-lo. É um trabalho longo, prolongado, que se deve fazer. Eles vivem a experiência, como se vive aqui na USP, de uma série de medidas que são tomadas que vão no sentido de cercear as medidas mais radicais e as iniciativas mais radicais do conjunto dos premoniadores. As eleições deste ano, em particular, são eleições que estão marcadas, principalmente pelo impedimento do candidato mais popular que concorreu à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva foi preso por um crime que se poderia imputar a qualquer um dos outros candidatos, pelo menos da ala direita do regime. Até porque o Estado capitalista tem como premissa fundamental favorecer os capitalistas. se é esse o crime de que o Lula é acusado, então, não há razão para que Geraldo Alckmin, Bolsonaro, que explicitamente se diz apoiado por certos setores empresariais e industriais, que favorece esses setores industriais, que faz o discurso em favor desses setores industriais, desses setores do sistema financeiro que são ligados ao mercado, estivessem soltos e poderem concorrer às eleições. independentemente disso, é uma questão ainda de princípio muito superior a essa. Se transferir a responsabilidade do PUM de escolher quem é o seu candidato preferencial, os tribunais judiciais. E os tribunais têm escolhido aí, têm selecionado esses candidatos. São esses os candidatos que se pode escolher. É Marina Silva, é Ciro Gomes, é Geraldo Alckmin, é Jair Bolsonaro, aqui em São Paulo é Márcio França, aqui em São Paulo é João Glória, são esses os candidatos que nós podemos escolher. As pesquisas reforçam sempre a ideia de que esses candidatos têm a possibilidade de exercer o mandato e a população sem ter uma alternativa, sem encontrar um porta-voz que diga não, esse sistema eleitoral, esse mecanismo não pode fazer, não pode ser o meio pelo qual se vai conseguir as transformações que a população quer. Essa população fica totalmente alijada do debate político. É o que tem acontecido. Se nós formos olhar do ponto de vista programático, o ponto de inflexão das esquerdas costumava ser o não pagamento da dívida pública. Costumava ser. mesmo nisso, que é uma proposta muito tímida, muito insuficiente, que é uma proposta no máximo que diz respeito à soberania nacional. Não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com redistribuição de renda, necessariamente, não tem nada a ver com o projeto do fim do Estatuto da Propriedade Privada, não tem nada a ver com isso. Coletivização da terra, não. O projeto é uma medida de soberania nacional. Mas, mesmo nisso, os partidos da esquerda do regime têm aberto mão. Eles têm se adaptado ao regime. Viu no material de propaganda do PSTU, recentemente, há alguns dias, que já não se propõe a moratória por insícres, mas uma auditoria da dívida pública. Viu no material de campanha, inclusive, é uma candidata do PSOL que trabalha na USP, está licenciada, Samia Bonfim. Ela defende uma auditoria, ela deveria esclarecer para a população, então, em termos algébricos, bastante claro, para a gente entender o quanto de recursos esses transversos para os trabalhadores e quais são as implicações que isso tem nas relações de assalariamento. Porque a luta original do movimento operário revolucionário é a luta contra o assalariamento, contra a propriedade privada dos meios de produção. Essa é a luta original. É a luta que nós defendemos. E nós defendemos porque esse, no nosso entendimento, é o problema histórico dos trabalhadores. Não é apresentada sequer como alternativa, eu vi, lamento ter visto, mas eu vi, um debate entre um militante do MBL, essa organização, e um militante do PSOL, Isa Pena, não é militante, candidato também, é deputado. ela praticamente se deixou convencer das teses de que eles defendiam. Por quê? Porque o programa econômico do PSOL, na verdade, é um amontoado de palavras vazias. De palavras vazias que não tem sequer um caráter esquemático. Essa crítica já foi feita há muitos e muitos anos. Há mais de um século, quando a social-democracia se reunia em torno do partido do Ministério Pique, na Rússia, se dizia não. Um dos problemas da luta parlamentar é, para fazer a transformação que a gente precisa, a gente precisa ter um caráter esquemático, um sentido de conjunto das propostas. Não é eleger essa ou aquela prioridade e dizer, não, a gente pode atacar esse problema aqui particular. Não, não é possível fazer isso. É possível resolver um problema particular, quando no sentido geral da economia há uma regressão total dos direitos dos trabalhadores. não é possível fazer isso. Se o partido quer se apresentar pelo menos como um partido revolucionário e quer usar as eleições para apresentar esse discurso, ele não pode se adaptar neste grau, neste patamar, aos preconceitos mais reacionários da classe trabalhadora. Porque, é claro, no interior dos sindicatos a gente lida com a estreiteza corporativa das reivindicações que são tratadas aqui. O papel do partido revolucionário e todos os partidos da esquerda do regime na verdade renunciaram a ser a vanguarda do proletariado revolucionário, o papel é dizer assim nós não vamos conseguir. Se nós continuarmos preservando as instituições burguesas, essas mesmas instituições que impedem Lula de concorrer à presidência da República, mas que fazem muito mais do que isso. Fazem com que o PSTU, por exemplo, apareça no horário eleitoral gratuito e tenha tempo para dizer rebelião. isso não é democracia. Não há democracia para as massas. As massas estão profundamente sabedoras no desgaste do regime burguês, do regime democrático. As massas estão reagindo contra isso. E a esquerda não faz nada para se colocar ao lado das massas, a favor dessa reação, de denunciar o aparelho de Estado, de denunciar o aparelho da imprensa, os órgãos de imprensa, de denunciar o regime burguês e de denunciar esse ponto de vista programático todas as medidas de conciliação e que o pessoal agora informalmente apoia o candidato do Democratas na UAPA. Isso não é um programa de esquerda, isso não é uma estratégia política de esquerda, ou a Columbre, Davi, a Columbre, acabou o meu tempo. Passando agora para o próximo membro, Rafael Padial, pode ser? Olá. O peiro Padial da Transição Socialista, 10 minutos, está com o pé. Quer ficar aqui? Não, não. Deixa eu botar aqui o cronograma. atento. Bom dia, companheiros. Também é um enorme prazer estar aqui com vocês, com companheiros com quem eu lutei lado a lado diversas vezes, estudei aqui na Letras durante alguns anos e sempre estive ao lado do Sintuspe. Então é um grande prazer estar do lado de tanta gente, o Nelly, o Mário, que está aí hoje, o Alexandre, o Grandão, o Pablito, o Fernandão e tanta gente aí que não dá tempo nem pra nomear todo mundo. Bom, eu sou candidato a deputado federal pelo PSTU, todavia não sou do PSTU. Eu sou da Transição Socialista, o PSTU cedeu pra gente de forma democrática a legenda deles e a gente agradece, já agradeceu várias vezes e agradece novamente as companheiras do PSTU pelo espaço que eles cederam. Bom, é importante a gente iniciar essa discussão a partir da nossa realidade de hoje porque nós vivemos uma situação muito grave do país. A rigor, estamos no momento de mudança de regime ou de tendência ou de possibilidade de mudança de regime político. um pouco como a gente viu ali da passagem dos militares pro regime democrático. Estamos numa situação histórica em que é possível que aconteça isso, haja uma transição desse regime pra outro regime. Então, a conjuntura atual ela é muito rica e vai ter desdobramentos pelos próximos anos, pelas próximas décadas. Vivemos uma crise muito séria política como não se vê há muito tempo nesse país. então a discussão que a gente está fazendo aqui é muito importante de ser feita com calma. É preciso refletir, por exemplo, sobre o caso do Bolsonaro, trazendo questões para as coisas bem concretas pra gente. Muitas vezes a gente viu sujeitos assim como o Bolsonaro, mas eram fenômenos muito pouco duradouros, rapidamente surgiam, desapareciam e dessa vez ele está tendo uma persistência. Isso eu acho que mostra também a riqueza, a complexidade da situação que a gente vê hoje. Acho que a primeira questão que a gente precisa explicar nessa eleição especificamente é como surgiu esse fenômeno de forma consistente, duradoura, como o Bolsonaro hoje. Do nosso ponto de vista é preciso vincular isso a um processo mais longo que vem desde 2013.